Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve, comenta que eu vou estar respondendo todos vocês, deixando o meu coração. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o Nelore pintado. Ele chegou, pessoal. P.O. Eu estou há um tempão sem postar vídeo, pessoal, mas agora eu estou voltando. Sempre dá aquelas paradas, né, quando falta um pouco de conteúdo, mas agora eu nunca vou parar de deixar, né, por enquanto. Pela minha ideia atual, eu não vou parar de gravar vídeo, não. Então, pessoal, se inscreve no canal pra estar ajudando a gente. Pessoal, o touro chegou, aí como ele era tratado na ração, e aí ele sentiu muito na viagem, porque ficou muito tempo sem comer essas coisas, aí ele deu uma emagrecida, pessoal. Mas logo, logo, ele vai recuperar, que matar, a gente já vai tratar dele de ração, tratar dele de ração, e tudo que for acontecendo eu vou atualizando aí pra vocês, pessoal. Então, fica ligado aí no canal e ativa o sininho pra você estar por dentro de tudo. Olha aí, pessoal, tanto que ele é bonito. A orelhinha, ó, a ponta da orelhinha de lança. Ele é, eu pensava que ele era mais bravo, né, não sei. Mas ele tá até, pra quem chegou de viagem assim, num lugar estranho, que não tá acostumado, ele tá manso. Eu até já trisquei nele. Então, pra ele agora que chegou, ele tá até manso. Olha aí, que bezerrão bonito, pessoal. Ele tem um ano e quatro meses, pra quem não sabe. Vai lá na minha comunidade, que tem foto dele. Pessoal, me segue no meu Instagram, o link vai tá na descrição do vídeo. É, o meu Instagram. E lá tem várias postagens do meu touro Raí e do Nelore Pintado. Então, me segue no Instagram, beleza, pessoal? É, então fica ligado por tudo, me seguindo lá no Instagram. E me ajudando, pessoal. Então, olha aí, o meu tourão, que bonito, pessoal. Agora já tá entrando o clima, já tá entrando na fase da seca, né? Já tá entrando na seca. E aí, a gente vai tratar dele de ração. Olha aí, ó, pessoal. Ó. Ó, trisquei. Tá vendo, pessoal? Ele é até mansinho. Só que ele não deixa muito chegar perto dele. É, de vez em quando ou outra, eu consigo, pessoal. Mas ele é um bezerro até manso. Olha aí, pessoal, que bonito. Eu gostei muito, foi da orelhinha dele, ponta de lança fininha. É, o cupim dele deu uma caída. Eu gosto do cupim dele, só que o cupim dele deu uma caída, porque ele deu uma emagrecida, né, pessoal? Mas a barbela dele tem um copinho, essa fenda aí no meio. Olha aí. É um touro muito, muito chique, pessoal. E a partir daí, a gente vai estar começando o nosso plantel de nelore pintado. A gente já tem duas bezerras nelore pintadas. Elas não são puras. A outra é PC, só que não é registrada no PC. PC é a gente que fala, por causa que é puro de cruza, porque o pai da bezerra é registrada e a mãe não. Então, se colocar esse tourinho com ela, já o ventre seria P.O. Só que como a gente não registra ela no PC, então não vai dar P.O. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Falou e fui!